Aham Salve Caim, liberado fumar um aqui no plano, cê é louco, cê tá achando que o bagulho é boca, pai Aqui eu faço suco, ou posso jogar batalha Os cara é boda, tá achando que o bagulho é... É, como que é, ô? É pub, é coffee shop Daqui a pouco vai perguntar se nós vende também Mas o canabidiol tá legalizado, tá? O canabidiol tá legalizado Liga, liga, liga